Então, eu sou o Virbel, eu sou de Pantanal, eu sou Miguel, e essa música, eu sonhei com ela, é um refrão, né, eu sonhei com o refrão, e daí então esse sonho que eu tive foi em 97, faz 20 anos então, e eu sonhei com o refrão e a tonalidade da música eu resolvi manter o mesmo, é uma música, vai estar no gênero feminino, mas como vem sonho, eu preferi mantê-la no gênero feminino, né, o nome da música é Soul Berry, em Fá Maior. Soul Berry, fiqui do meu lado, Soul Berry, seja meu amado, Soul Berry, fiqui do meu lado, Soul Berry, seja meu amado, Soul Berry, fiqui do meu lado, Soul Berry, seja meu amado, já faz tanto tempo, meu menino, que a gente não se vê, Nunca mais chamei ninguém pra comer sanduíche de papel Do Perry seja carinhoso O santo e cheio tão gostoso Do Perry fique do meu lado Do Perry seja o meu amado Do Perry fique do meu lado Do Perry seja o meu amado Na praia, na rua, no mercado, eu só penso em você Palavra cruzada, cruz e graça, já não vejo mais TV Do Perry não fique amulado Vem ver um filme apimentado Do Perry fique do meu lado Do Perry seja o meu amado La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No forro da Augusta já mudanço e nem vejo mais TV Se eu entorno um mar de três canecos e todos vejo você Sou velho e chega de mansinho Te dou, é o meu de canudinho Sou velho e fique do meu lado Sou velho e seja meu amado Sou velho e fique do meu lado Sou velho e seja meu amado Sou velho e seja meu amado Sou velho e seja meu amado Obrigado Sou velho e seja meu amado Sou velho e seja meu amado